Olá, os lugares de memória ligados ao tráfico negreiro e à escravidão foram os temas de um seminário internacional em Brasília. O evento foi organizado pela Fundação Cultural Palmares em parceria com a Unesco, com o objetivo de facilitar a instalação do turismo nos locais onde ocorreu a escravidão. Veja como foi a abertura do seminário. A Fundação Cultural Palmares é o primeiro órgão criado no Estado brasileiro com a missão institucional de promover a preservação, a proteção e a disseminação da cultura negra visando a inclusão social e o desenvolvimento da população negra no Brasil. Tenho a honra, neste momento, de abrir o terceiro seminário internacional da Rota do Escravo. Esta edição é regida sob o tema Herança, Identidade, Educação e Cultura, Gestão dos Sítios e Lugares de Memória, ligada ao tráfico negreiro e à escravidão. A Rota do Escravo é um tema que se situa no âmbito da linha de pesquisa da Organização das Nações Unidas pela Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. E é com alegria que damos as boas-vindas aos participantes de França, São Cristóvão e Neves, Senegal, Moçambique, Cabo Verde, Colômbia, Portugal, Uruguai, Estados Unidos da América, Peru, Tegucigalpa, México, Haiti, Benin, Cuba, Panamá, Gana, Ilha de Reunião, Canadá, Nigéria, Guadalupe, Catar, Costa do Marfim, Etiópia, Honduras, Barbados, Espanha, bem como a todos os brasileiros e brasileiras que nos dão alegria de participar desse momento. Este encontro, ele realiza-se, como já foi dito, em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Ciência e Cultura, e só foi possível pelo apoio do Ministério da Cultura, do Ministério da Educação, do Ministério do Turismo, do Ministério das Relações Exteriores e da Empresa Brasileira de Correios e Terégrafos. O primeiro seminário do projeto Rota do Escravo foi realizado em 1998, em Brasília, sob a organização da presidente da Fundação Cultural Palmares à época, a doutora Dulce Pereira, e o tema foi Tráfico de Escravos, Cultura e Desenvolvimento. O segundo seminário foi realizado em 2001, na cidade do Rio de Janeiro, sob a organização do presidente da Fundação Cultural Palmares à época, doutor Carlos Moura, intitulado Seminário Internacional de Religiões Afro-americanas e Diversidade Cultural. Esta terceira edição propõe um debate em torno de sítios históricos, ligados ao tráfico negreiro e à escravidão. O objetivo é o de pensar, debater e tomar decisões relativas ao papel que estes patrimônios possam desempenhar no cumprimento do dever de memória e, sobretudo, na educação dos jovens. É também de refletir sobre as identidades nacionais e a coesão social que levou à necessidade de inventariar e preservar os sítios e lugares onde a tragédia da escravidão ocorreu. O resgate da memória se constitui em bem estruturante na história dos povos. Hoje se identifica e se reconhece sua importância na construção das nacionalidades, permeia a educação e a cultura, eleva a autoestima na perspectiva do acesso aos bens econômicos e culturais dos povos descendentes de africanos. A Fundação Cultural Palmares marcou o início do resgate da valorização dos símbolos negros brasileiros com o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, localizado no estado de Alagoas. É um bem tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, que se encontra sob a administração da Fundação Cultural Palmares. Toda essa trajetória é fruto da luta do movimento negro brasileiro, por intermédio de seus militantes. Este seminário ocorre também no momento da descoberta do Caso Valongo, após anos de busca pela equipe liderada pela doutora Tânia Lima. Descoberta esta ocorrida durante as obras de requalificação do porto da cidade do Rio de Janeiro, empreendidas pela prefeitura da cidade. Destacamos, nessa hora de trabalho, a contribuição do doutor Washington Fajardo e doutor Alberto Silva e de todas as suas equipes ao longo dessa descoberta extraordinária. O Caso Valongo, como vocês bem sabem, foi o maior porto de entrada de africanos no Brasil que aqui foram escravizados ao longo de quase quatro séculos. É um sítio histórico rico em memória e cultura, que deve ser compartilhado com todos e, por isso, deve ser patrimônio cultural da humanidade, em similitude aos portos de saída de africanos em África, que são reconhecidos como patrimônio da humanidade. Portanto, doutor Ali Moussa e E, ao tempo que o Saúdo e aos demais membros da Unesco, pela parceria que celebramos para a realização deste colóquio, lançamos a candidatura a Patrimônio Cultural da Humanidade do Caso Valongo. O Caso Valongo... O Caso Valongo é um itinerário de memória da humanidade. Sejam todos e todas muito bem-vindos, boa estada, bom trabalho. Muito obrigado. Eu agora vou passar a segunda parte para o seu Geraldo Fontana, mas eu gostaria de dizer uma palavrinha. Eu fico muito feliz de estar aqui no seminário porque eu tenho, graças a Deus, uma filha chamada Dandara Mariana Narraes Evaristo Abral, que ano que vem faz 25 anos e nasceu no dia 13 de maio de 88, parto normal. Eu acho que Palmares sempre teve no meu DNA. Um abraço e um beijo para vocês. Em continuidade aos trabalhos, nosso obrigado Evaristo, nós passaremos a ouvir as palavras do senhor Hamilton Pereira, secretário de Cultura do Governo do Distrito Federal. O senhor Hamilton Pereira, o senhor tem a palavra. Bom dia a todas e a todos. É uma honra para o Museu da República receber um seminário dessa magnitude e desse significado. Eu quero saudar, em nome das ministras Luísa Barros, Ana de Holanda e a sempre-ministra Dulce Pereira, todas as mulheres presentes, quero saudar, em nome do coordenador-geral da Unesco, o senhor Lucien Munoz, em nome do governador Agnello Queiroz. Esse seminário se reveste de uma importância excepcional no momento em que o país se debruça sobre si mesmo, buscando desenterrar a metade negra do seu rosto para melhor reconhecer-se. Eu penso que a proposta de converter aquilo que a gente poderia definir como a porta de Valongo em patrimônio cultural da humanidade, mais do que uma deferência, é um dever de resgate do povo brasileiro com sua própria história. Hoje, quando a capital do país abre espaço dentro do Museu da República para receber a reflexão, a elaboração, a crítica, a construção ou a reconstrução dessa marca fundamental da cultura brasileira, que é a metade negra do nosso rosto, como disse, é um motivo de alegria, é um motivo de honra para nós, do governo do Distrito Federal. E aqui eu concluo lembrando que, em 1981, precisamente, subimos a Serra da Barriga, lá em Alagoas, num movimento que, mais tarde, geraria a criação da Fundação Palmares. E eu queria lembrar aqui o nome de uma pessoa que foi muito importante naquele momento, o professor Joel Rufino dos Santos. com quem eu convivi por alguns anos nas prisões do regime militar, em São Paulo. Quero lembrar o Joel como uma lembrança muito pessoal, me permitam, porque tem sido, ao longo da vida, um batalhador nos seus afazeres, como historiador, para o resgate dessa memória que hoje trabalhamos aqui. e encerraria com um pequeno texto da Missa dos Quilombos, que pela primeira vez foi apresentada lá, no alto da Serra da Barriga, e que no final diz, trancados na noite, milênios afora, forçamos agora as portas do dia. seremos um povo de igual rebeldia, seremos um povo de bantos iguais. Muito obrigado. senhoras e senhores, o senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi convidado para estar conosco, não pôde estar presente, mas encaminhou uma carta, uma nota, a qual passamos a ler. São Paulo, 20 de agosto de 2012. Meus caros amigos e amigas, participantes do Seminário Internacional da Rota do Escravo. Com grande alegria, recebi o convite de meu companheiro, Eloy Ferreira, presidente da Fundação Palmares, para este importante evento. Como cidadão brasileiro, muito me entusiasmam os esforços de preservação do patrimônio relacionado ao tráfico negreiro e à escravidão, que deixou marcas profundas em nossas terras. O Brasil é o país com o maior número de habitantes negros fora da África. A identidade nacional tem uma inestimável contribuição dos africanos que nos legaram à música, à gastronomia, à oralidade, saberes e fazeres. O Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, que recebeu milhares de africanos trazidos para serem escravizados, se insere com destaque nos lugares de nossa memória. Superar as máculas da escravidão em nossa história é necessário para construirmos um futuro menos desigual. Em nosso país, isso passa pela superação do racismo que ainda persiste. Por outro lado, temos uma dívida de solidariedade com o continente africano. Temos o dever de cooperação. E não existiria melhor ocasião para intensificar nossas relações. Brasil e África, pela primeira vez na história, passam por momentos positivos em suas economias, com o fortalecimento de suas instituições e melhora de vida de seus povos. Infelizmente, não posso compartilhar este momento com vocês, mas faço questão de deixar minha saudação e desejar muito sucesso nos debates. Um forte abraço. Luiz Inácio Lula da Silva. Convidamos para fazer uso da palavra a senhora Josefina Serra dos Santos, secretária especial da Promoção e Igualdade Racial do Distrito Federal. Bom dia a todos. Primeiramente, eu felicito a mesa, que é a primeira vez que eu vejo uma mesa onde tem cinco mulheres e cinco homens. E felicito a todos. Bom dia a todas e a todos. Felicito a todos, em nome da ministra Luísa. E, primeiramente, agradeço o convite. E gostaria de dizer o seguinte. A história... A gente fica até emocionado quando a gente lembra da nossa história, do nosso povo, porque aí eu me reporto que nasci em Quilombo. E, digamos assim, hoje estou aqui enquanto secretária da Promoção da Igualdade Racial e temos buscado, e já iniciamos, uma das propostas da secretaria, junto com as embaixadas, que a gente tem o privilégio de ter todas as embaixadas africanas aqui no Distrito Federal, já falamos, nós da secretaria, com três embaixadas, faltam as outras, de levar, presidente Eloy, a África nas escolas. E, quando a gente vai levar a África nas escolas, é também num momento de resgatar a nossa autoestima. o África nas escolas, quer dizer, junto com os embaixadores, a ONB, a secretaria, que os embaixadores, junto conosco, contem dizendo que o continente africano não é só um continente. O continente africano é um continente com todos os seus países, cada um com a sua especificidade. Eu quero dizer o seguinte, a proposta é mostrar que, infelizmente, a gente percebe isso muito nas escolas. Quando se vai contar a história do mundo, a gente, nas escolas, passam um semestre ou um ano inteiro falando todos os outros continentes, todos os outros países. Do continente africano e dos seus países, muito mal, fala em uma aula, e naquele termo bem pejorativo, como se o continente africano não fosse o berço de toda a humanidade. E, quando coloca, parece para a gente, parece não, é colocado, que no continente africano e nos seus países só tem miséria, só tem briga de tribo, nem briga de etnias, como tem em todos os países. E, quando mostram o continente africano, a maioria das vezes nas escolas, não mostram como as mostras da televisão, que é um local de safári, que aí eu não quero nem colocar sobre a questão do safári, que eu sou contra matança de qualquer tipo de animal, mas mostra o macaco, naquele termo bem pejorativo, e nós, alunos, nós, quando estamos dentro da escola, todo mundo, até o próprio professor, a maioria das vezes, ele se refere ao macaco e olha para todos os alunos que estão dentro da sala. A maioria das vezes, eu sei que já mudou muito, mas, infelizmente, é esse tipo de coisa que nós queremos mostrar. Então, presidente Helói, eu felicito, felicito a Unesco por mais essa iniciativa para resgatar a nossa... Isso aí é um... Quando a gente está estudando a rota dos escravos, a gente está buscando a nossa autoestima, revendo todo o conceito de história, todo o conceito de povo brasileiro. Então, a Secretaria da Promoção da Igualdade Racial sempre vai lhe felicitar por essa iniciativa, sempre vai felicitar a ministra Luiz, a ministra Matilde, a ministra Ana de Holanda por essas iniciativas. Então, é resgatar a toda a nossa cidadania, todo o respeito que o povo brasileiro merece. Que quando está se falando de rota dos escravos, está se falando da formação do povo brasileiro. Então, muito obrigado pelo convite. Convidamos para fazer uso da palavra a deputada federal, Érica Cocay. Eu gostaria de desejar um bom dia para cada uma e cada um de vocês, saudar os componentes da mesa e saudar a nossa maioria feminina nesta mesa, nesta composição, como fez a nossa secretária. dizer a importância muito grande de nós estarmos realizando esse seminário neste momento. Eu penso que o Brasil, realmente, ele tem uma oportunidade de mergulhar na sua própria história, mergulhar na sua história. E a história brasileira, ela só pode ser identificada enquanto tal, ou inclusive, recortada a nossa brasilidade, se nós entendermos a África e se nós reconhecermos a nossa africanidade. Penso que o Brasil teve três grandes traumas na sua história. O trauma do colonialismo, da escravidão e da ditadura militar. Traumas de despersonalização, de desumanização. Penso que o Brasil foi arrancado por muito tempo do seu próprio povo. Nós, portanto, neste seminário, temos a oportunidade de ir tapando os buracos da nossa alma e da nossa própria história. inclusive de ir fazendo os lutos, o luto da escravidão, do colonialismo, o luto da ditadura militar, que tem um fio condutor que é o fio da desumanização. Quando nós falamos da rota, dos tráficos, do tráfico negreiro, quando falamos da nossa história, nós vamos ter que fazer estes lutos para que a gente não fique tropeçando nos pedaços da escravidão que temem continuar existindo na nossa contemporaneidade. Por isso, nós estamos aqui falando de educação, de cultura e, fundamentalmente, de identidade num país onde o imaginário desta nação é tão cindido e tão cindido pelas marcas das casas grandes e das senzalas. Por isso, eu fico muito feliz de estar aqui e não venham apenas em meu nome para esta atividade. Aqui represento a frente parlamentar em defesa das comunidades tradicionais de terreiro para dizer que as contas têm que ser expostas, que os tambores têm que tocar, porque os terreiros foram durante muito tempo e ainda são centros de resistência, resistência desta cultura que se quis engaiolar, que se quis aprisionar e que também foi submetida a uma sala escura da tortura. E venham também em nome da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal para dizer que é preciso resgatar nossa identidade, resgatar e construir o imaginário, mergulhar na nossa própria história para que possamos fechar os ciclos, fazer os lutos e construir um Brasil de todas e de todos com centralidade no respeito à pessoa, ao ser humano e à sua própria história. Parabéns à Fundação Palmares, parabéns a todas e todos que construíram este seminário e vamos, portanto, mergulhar com escafandro na nossa história para poder construí-la em um outro patamar. Convidamos para fazer uso da palavra o senhor Carlos Alberto Reis de Paula, ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Presidente Eloy, permita-me saudar a sua ministra, a Nolanda, para lhe dizer, caríssima ministra, que, para quem acredita, esse é um momento mágico. Cultura e educação só se escrevem se nós soubermos olhar para trás para podermos escrever o amanhã, porque o amanhã também só se escreve com o hoje. Com essa perspectiva, é que esse debate, meu caro Eloy, tem um significado histórico. Um país só constrói o hoje e com o hoje constrói o amanhã se ele tiver memória. E o Brasil não pode escrever sua história sem redescobrir na sua essencialidade a rota da escravidão. Se assim é, minha cara ministra, é bom que nós entendamos que a educação é fundamental. Não por haver uma educação fundamental, mas a educação é fundamental. E nessa perspectiva, para o Brasil se identificar, ser o que é dentro da história, é indispensável que nós entendamos a nossa história e criemos a nossa rota do futuro olhando para a rota da escravidão. Eu o saúdo de forma muito carinhosa, Eloy, porque certamente está traduzindo uma visão de um Brasil que amanhã tem futuro, porque vai colocar a educação e a cultura como pontos fundamentais. Muito obrigado. passaremos a ouvir a senhora Matilde Ribeiro, que foi ministra da CEPED. Bom dia a todos e todas. Eu devo dizer a vocês que estou surpresa de estar aqui nessa mesa, mas agradeço ao presidente Eloy pela generosidade e também partilho com os demais que já falaram anterior a mim e ainda aos que falarão e em nome das duas ministras, Ana de Holanda e Luísa Bairros, sabemos da importância deste nosso encontro aqui, sabemos da importância da construção das políticas de igualdade racial no Brasil, tenho muito orgulho de ter sido a primeira pessoa junto com o coletivo de tantas pessoas que inauguraram a construção das políticas de igualdade racial em âmbito federal em 2003. E é com esta vivência que retorno aqui hoje a convite da Fundação Palmares Palmares para dar continuidade, porque o nosso trabalho só deve terminar a hora que nós tivermos efetiva igualdade nesse país a partir desse trabalho do passado, deste nosso, do presente e de muito ainda que teremos de trabalhar no futuro. Então, estou aqui mais uma vez para somar minha energia à de vocês todos aqui nesse seminário e que continuemos trabalhando pelo bem da humanidade. Bom dia, obrigado. Com a palavra, embaixadores Idori e Monsi do Dômeni. Gostaria, em primeiro lugar, de saudar autoridades da mesa, especialmente mulheres da mesa, administras, de saudar também nosso amigo o presidente da Fundação Palmarais, nosso amigo o embaixador Paulo Cordeiro, de saudar meus colegas embaixadores africanos que estão aqui comigo, de saudar todos os participantes a esse seminário. Eu gostaria de dizer que eu tenho uma emoção muito grande hoje. Porque 17 anos atrás, eu estive na Unesco quando nós fizemos o debate sobre a tema rotada escravo. Para saber a Unesco deveria acertar esse tema. eu estive na cadeira do Benin falando do projeto, tentando de fazer a apresentação do projeto. Foi muito difícil para mim porque porque ter fora do Brasil tem outros que gostam muito do Brasil do Brasil. Por come fichuador com vocês, farofa com vocês, a carajé com vocês todos os dias. Que dança samba com vocês. Sim. Que outros pessoas que fazem burinha com vocês. Muitas coisas. Que significa que nós podemos construir uma cooperação sobre a tema da escravidão. O passado é o passado. Nós precisamos agora de construir um mundo de paz, de alegria. Um mundo da amizade, da fraternidade. E para mim esse tema é muito importante. Eu gostaria uma vez de agradecer ao Brasil que acertou com a Unesco de organizar esse seminário. Boa sorte. Muito obrigado. convidamos para fazer uso da palavra o senhor Paulo Cordeiro, subsecretário-geral de Assuntos Políticos 3 do Ministério das Relações Exteriores. Bom dia, senhora ministra da Cultura, senhora ministra Luísa Bairros, igualdade especial, senhor presidente da Fundação Palmares. Eu queria somar-me aos membros da mesa para agradecer a Palmares e a Unesco a oportunidade de participar nesse evento sobre a rota do escravo. Gostaria também de assinalar aqui a presença do embaixador do Sudão, embaixador do Burkina Faso, embaixador da Argélia, e da embaixadora do Brasil, Isabel Heibert, nossa embaixadora em Addis Abeba, aquela embaixadora junto ao governo da Etiópia e junto à União Africana. Essa oportunidade é uma oportunidade ímpar. Eu sou um diplomata de carreira, mas tive uma formação de historiador. E nas minhas aulas de teoria da história, a gente aprende que cada geração reescreve a sua história. Quer dizer, na medida que o Brasil muda, na medida que o Brasil fica mais igual, ele tem que olhar para o passado e rever, reescrever aquilo que ele foi. E graças à Unesco, e graças à vontade dos pesquisadores africanos, dos pesquisadores latino-americanos, daqueles que passaram pela grande transformação da descolonização. O Brasil, às vezes, se vê como uma ilha no mundo, mas, na verdade, ele é parte do mundo, e o mundo está nele. E esse grande fenômeno, depois da Segunda Guerra Mundial, da descolonização, os povos africanos se livraram das potências ocupantes e ficaram prisioneiros de uma série de fronteiras que deram os atuais estados nacionais. E eles nos levaram a refletir, nós, os brasileiros, nós, os povos do terceiro mundo, a reescrever a história da África. E eu fiquei muito pressionado, ontem à noite, olhando o site, ou o sítio da Palmares, em ver que é possível fazer, eu não sei dizer download em português, me perdoe, toda a coleção de história da África, em dez volumes, traduzido em português. E essa história da África, ela é extraordinária, porque ela é um instrumento de luta. Os colonialistas diziam que a África não podia escrever a história porque tratava-se de um continente de sociedades ágrafas. E, portanto, não tinham escrito documentos que levassem um historiador francês normal a escrever a história da África. Então, o esforço da Unesco de buscar em uma série de disciplinas, na antropologia, na cultura, na história da arte, nessa oralidade, se produziram dez volumes. Dez volumes que serão multiplicados. e, graças a esse esforço, nós podemos reescrever a nossa história. Nós podemos fazer aquela psicanálise de ver realmente quem nós somos. É por isso que eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, Eloy. Passaremos a ouvir o senhor Lucien Munhoz, representante da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria saludar os membros da mesa, a excelentíssima ministra da Cultura, a senhora Ana de Holanda, a ministra do Estado e da Igualdade Racial, Luísa Barrios, a ministra Matilde, o presidente da Fundação Cultural Palmares, o Eloy, a professora Petronia, relatora das diretrizes curriculares para a implementação da Lei 10.639. também lideranças dos movimentos sociais, povos de terreiros e todos aqui, os embaixadores e outros participantes. Como todos sabem, a Unesco é a Agência das Nações Unidas, especializada na educação, na ciência, na cultura, e esta organização está cada dia mais se especializando num campo que não é nenhum desses, de fato, mas se a fusão de todos esses conhecimentos. De um lado, temos o privilégio de ter um mandato diverso, de outro, estamos permanentemente condicionados a fazer muitas coisas com poucos meios. Seja pelas circunstâncias, seja pelo amadurecimento da organização e do país mesmo, a verdade é que nossos melhores programas são justamente aqueles capazes de lidar com múltiplos aspectos da realidade e com múltiplos parceiros. O seminário que agora iniciamos é um exemplo concreto de como um tema que é cultural na sua origem pode chegar a alcançar enorme dimensão nas políticas sociais e de desenvolvimento do país. Isso porque estaremos tratando da memória do tráfico de escravos e da escravidão ao redor do mundo, mas não exclusivamente na perspectiva do passado, e sim de como esse passado pode nos conduzir a educar as novas gerações para relações étnico-raciais baseadas no respeito humano e também na riqueza que resulta da diversidade. também estaremos falando da capacidade que as rotas do escravo definidas a partir de uma série de lugares de memória tem para tornar compreensivos os efeitos dos processos históricos sobre o território, transportando-nos do passado até o cotidiano das comunidades envolvidas e nos possibilitando dialogar com elas por meio de um turismo de experiência respeitoso e enriquecedor. também estaremos falando aqui de todo o potencial que oferece esse vasto campo de trabalho que oferece a cooperação sul-sul por meio da qual possamos passar a devolver e compartilhar através de programas de cooperação técnica, de desenvolvimento cultural tudo o que constitui o sofisticado conhecimento a que tivemos o privilégio de nós ter acesso nas nossas universidades em sua maioria e afinançados pelos esforços dos nossos países. Também é muito importante registrar e lembrar que este seminário se integra no marco de um vasto esforço, um largo programa da Unesco que no Brasil teve muito êxito graças ao comprometimento das autoridades brasileiras mais particularmente do MEC, do Ministério da Educação, que é a tradução para o português dos oito volumes da História Geral da África, esse memorável e definitivo compêndio de história que resultou de um esforço de 30 anos da Unesco e do qual, na sua versão portuguesa, colhemos estadísticas que são muitas vezes impressionantes. São mais de 10 mil páginas distribuídas em oito volumes, são oito mil coleções, empresas e distribuídas gratuitamente pelo Ministério da Educação. Existe também uma edição comercial que está disponível nas livrarias e contamos mais de meio milhão de downloads na internet. Os resultados atingidos nessa parceria não param por aqui. o MEC com a Unesco e a Universidade de São Carlos, junto com parceiros, muitos parceiros locais, realizaram seminários em todas as regiões do país para discutir os aportes da História Geral da África na implementação da Lei 10.639. Finalmente, e mais recentemente, coroando essa trajetória, é um grande prazer, uma grande alegria de ressaltar que durante a última conferência geral da Unesco em Paris, em outubro passado, o governo do Brasil manifestou seu interesse para continuar apoiando, através do MEC, o processo de elaboração de um novo volume da História Geral da África e esse seria, portanto, o nono volume que vai tratar ou que trataria da diáspora africana e sua contribuição à formação dos países do mundo, complementando assim o mais abrangente projeto historiográfico jamais realizado sobre a África e os povos africanos. Me resta, portanto, agradecer ao Ministério da Educação pelo seu apoio decisivo em todos esses esforços e também na organização deste seminário, agradecer aos nossos colegas de Paris, da Unesco, sob a coordenação do senhor Ali Moussaie, também aos pesquisadores que compõem o comitê do programa da Rota do Escravo, a todos os demais pesquisadores estudiosos que enriquecem este seminário, e, finalmente, obviamente, sem esquecer, ao Ministério da Cultura, que, por meio da Fundação Palmares, nos possibilita esses três dias de inestimáveis trocas e reflexões. Então, desejo um bom seminário a todos e muito obrigado pela atenção. Aplausos Nos convidamos para fazer uso da palavra a excelentíssima senhora Luísa Barros, ministra de Estado da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Bom dia, bom dia a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui nessa terceira edição do seminário à Rota do Escravo. Queria cumprimentar, inicialmente, a ministra Ana de Holanda, cumprimentando a todos os que compõem essa mesa, e cumprimentar a Fundação Cultural Palmares, que, desde o início desse projeto, tem liderado esse debate e essa questão dentro do governo federal. A saudação a todas as pessoas que aqui se encontram, os embaixadores, parlamentares, cientistas, pesquisadores, e todos quantos aqui vieram prestigiar esse evento. Eu queria, na verdade, fazer uma reflexão muito breve para buscar dizer o seguinte, é muito importante que a gente tenha um seminário que se proponha a percorrer as rotas da nossa memória, percorrer as rotas da nossa história, especialmente aqui no Brasil. Porque, apesar de tudo, todos os avanços que nós já obtivemos enquanto sociedade no tratamento no tratamento da questão racial, nós ainda somos um país que lida muito mal com o seu passado escravista. E por lidar mal com o seu passado escravista, também tem uma dificuldade muito grande de radicalizar naquilo que a gente gostaria que fosse, efetivamente, uma democracia racial. Então, fazer essa volta, percorrer novamente esses caminhos, eu acredito, que é algo que parte de um processo que nós precisamos, efetivamente, para nos empoderar nesse presente de luta por novas conquistas, nesse presente de luta por inserção econômica e social efetiva na sociedade brasileira. E eu digo que nós nos empoderamos com isso, me lembrando um pouco do que foi a minha experiência pessoal ao visitar o Cais do Valongo, por exemplo. Você, é impossível, outras pessoas aqui que também passaram por essa experiência, sabem muito bem que é impossível você passar pelo Cais do Valongo e não sair dali com um sentido diferenciado do que é o seu compromisso com as lutas negras no presente, o seu compromisso com a construção ou a efetivação da democracia no Brasil. Nesse sentido que eu acho que essa terceira edição do seminário ela vem num momento que é extremamente apropriado do ponto de vista da conjuntura que nós vivemos aqui, porque nós precisamos efetivamente fazer daquele sítio no Rio de Janeiro mais do que um sítio nacional, um sítio internacional, um sítio da humanidade, como está sendo, como foi proposto pelo MIC através da Fundação Palmares aqui na abertura desse seminário. Todos nós que conhecemos e a Unesco mais do que qualquer um de nós aqui sabe disso, que qualquer sítio com a metade do tamanho e da importância histórica que esse tem já teria tomado do ponto de vista do seu tratamento e da sua exploração do ponto de vista histórico já teria tomado um outro rumo. E é isso que me dá um pouco essa dimensão da nossa dificuldade de lidar com o passado escravo. Quer dizer, o centro do Rio de Janeiro ele abriga para além do Valongo e em todas as suas imediações elementos muito concretos da nossa presença nesse país, elementos muito concretos da nossa contribuição para a formação histórica e cultural do Brasil. Então, vamos fazer disso um símbolo, digamos, desse seminário que acontece agora e fazer desse momento um momento de renovação dos nossos compromissos, cada uma e cada um de nós, a partir dos lugares em que o ocupa, do nosso compromisso com essa ideia absolutamente legítima e oportuna lançada aqui pela Fundação Cultural Palmares, que seja o Cais do Valongo um patrimônio cultural da humanidade. Muito obrigada. ouvimos, portanto, a excelentíssima senhora Luísa Bairros, ministra de Estado da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. E convidamos a falar a excelentíssima senhora Ana de Holanda, ministra de Estado do Ministério da Cultura. Bom dia a todos. Começo cumprimentando a minha querida colega, ministra da Secretaria de Políticas de Promoção e Igualdade Racial, Luísa Bairros. Cumprimento o presidente da Fundação Cultural Palmares, querido Eloy Ferreira. Cumprimento o representante da Unesco no Brasil, o senhor Lucian Munhoz. Algumas pessoas até, eu gostaria de ter cumprimentado dos outros ministérios da Educação, de Turismo que estiveram aqui, mas que, infelizmente, tiveram que sair, mas é importante registrar que estiveram aqui presentes. Cumprimento o embaixador Paulo Cordeiro subsecretário-geral de Assuntos Políticos do Ministério de Relações Exteriores. Cumprimento o senhor Carlos Alberto Reis de Paula, ministro do Supremo do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento o embaixador da República de Benin, senhor Isidore Benjamin Amadeu Monsi. Cumprimento a secretária especial de promoção e igualdade racial do Distrito Federal, ministra, não, senhora Josefina Serra dos Santos. Cumprimento a ex-secretária do CEPIR e militante do movimento negro, Matilde Ribeiro. Cumprimento também o ator Romeu Evaristo que fez a apresentação aqui. Ah, está aqui. Cumprimento, enfim, lideranças do movimento negro, pesquisadores, autoridades presentes, atores, lideranças religiosas, todos aqui presentes. eu quero desejar um grande primeiro lugar, um grande sucesso e saudar esse seminário que está sendo realizado pela Fundação Palmares com o apoio da, junto com a Unesco e com o apoio dos outros ministérios, porque eu acho que isso representa bem a posição do governo brasileiro em relação ao povo de ancestralidade africana, quer dizer, ao nosso povo brasileiro, que em sua quase totalidade tem ancestralidade africana. Essa presença, essa política que existe desde que foi criada a Fundação Palmares há 23 anos, vai completar depois da manhã há 23 anos, 24, 24 anos, e depois quando o presidente Lula criou também a CEPIR para reforçar também essa política e a gente vê agora com todos os outros ministérios que estão participando dessa política o quanto o governo brasileiro está se empenhando e não só está se empenhando, está buscando também a parceria com a sociedade civil. Hoje em dia, a discussão das cotas movimentou toda a sociedade e foi muito importante essa discussão, assim como outras que estamos prevendo. Porque, como diz a nossa presidenta Dilma Rousseff não dá para tratar de forma igual os desiguais, temos que ter um tratamento diferenciado mesmo, porque a nossa política, tradicionalmente, nossa história, é uma história e eu acho que não sei se é só a história do Brasil, acho que em geral a história é sempre a história dos vencedores, não se conta a história dos vencidos, não se conta a história que nos incomoda, não se quer tocar nas feridas, existe uma grande dificuldade de se tocar em feridas. Então, agora foi citado o caso do caso do Valongo, está se pesquisando, se levantando essa história e temos que lembrar que em cima do Valongo construíram o caso da Imperatriz, quer dizer, como quiseram esconder esse passado que incomodava tanto, é mais um modelo de como se tentou apagar a história dos vencidos. E vencidos é uma forma de falar, porque eles estão presentes na nossa cultura, como foi lembrado agora, no acarajé, no samba e em tudo, nossa cultura, inclusive várias manifestações culturais que estão registradas, são registradas como patrimônio imaterial, não só no Brasil, como também pela Unesco, tem a matriz africana e nós nos orgulhamos disso. Agora, existe uma grande diferença nas nossas manifestações culturais, que existem manifestações de matriz africana, indígena, ibérica e também de outros povos que para cá vieram e trouxeram suas culturas, que vários povos chegaram aqui em busca de um futuro melhor, às vezes por questões econômicas emigraram para o Brasil, por questões políticas emigraram para o Brasil para criar aqui seus filhos, seu futuro, deixar aqui sua marca e desejando viver numa terra que prometesse um belo futuro. na questão da escravidão foi diferente. Foram arrancados brutalmente de suas terras e trazidos para o Brasil para servir como escravos, sem grandes perspectivas de futuro promissor. Tudo que foi conseguido foi com muita luta. Agora, nós estamos agora, o governo brasileiro está trabalhando todas as parcerias que envolvem também a prefeitura pesquisando o cais do Valongo. Para isso, também, vamos envolver o resto do ministério. O IFAM vai trabalhar também nessa pesquisa. Vamos ter que envolver universidades, vamos ter que envolver toda a sociedade nessa pesquisa e nessas pesquisas todas que vão ser desenvolvidas também neste seminário. Então, para isso, a gente não pode pensar pequeno. Nós estamos aqui, nós somos um governo mestiço, nós somos um povo mestiço, com muito orgulho, mas nós temos feridas e nós temos que conhecer essas feridas para que nossos filhos, nossa história, conte também essas derrotas, conte também essas feridas, não tenha vergonha de contar também quando fomos covardes. Então, eu quero saudar esse seminário, saudar, agradecer a presença de todos e temos certeza que esse seminário vai marcar um momento, vai marcar um momento político nesse sentido. Muito obrigada a todos. Você acompanhou a reapresentação da abertura do Seminário Internacional Herança, Identidade, Educação e Cultura, Gestão dos Sítios e Lugares de Memória Ligados ao Tráfico Negreiro e à Escravidão. O evento realizado em Brasília foi organizado pela Fundação Cultural Palmares em parceria com a Unesco, com o objetivo de facilitar a instalação do turismo nos lugares onde ocorreu a escravidão. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.